Mais um vídeo da série Tudo Sobre Ódio No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre que ódio utilizar no Peugeot 308 Caso você não me conheça, eu sou Roger Nol e este aqui é o canal RN Auto Garage Bom, pra facilitar eu vou falar pra vocês o ódio de acordo com o tipo de motorização do carro Ah, tudo isso é baseado na última preconização de ódio emitida pela PSA Motor EW10A 2.0 16V Versões monocombustível e flex 5W40 Motor THP 1.616 Turbo Versão monocombustível e usa 5W30 Motor THP 1.616 Turbo Versão flex-fuel Usa 0W30 E 5W30 EC5 E aí? Gostaram do vídeo? Viu como é fácil de usar? E aí? Gostaram do vídeo? Viu como é fácil de usar? Querem se identificar qual ódio utilizar no carro? Então, se tem alguma dúvida, deixe de só postar aqui nos comentários. Assim que possível eu respondo. Um abraço.